Mais um ano que se passa, mais um dia todo seu Todo mundo te abraça e diz que você cresceu Para, 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 para tudo, vamos cantar Eu e você também, toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns, parabéns, pra você, pra você Eu só vim pra te ver Parabéns, parabéns, para ti